Fala Gamers, aqui quem fala é o Lucas E hoje eu vim mostrar pra vocês em primeira mão o gabinete Vector da PCS E bom, pra começar a gente tá com esse incrível gabinete que a gente recebeu em primeira mão da PCS É o gabinete Vector, isso mesmo, cara, ele tem um espelho infinito, vai um infinito e além junto com o Buzz Lightyear Sensacional, dá uma olhada, ele é, ó, cara, ele é infinito, vou até virar aqui pra vocês E aqui do lado a gente tem ele também em vidro, mano, sensacional, olha isso aqui, cara, é vidro mesmo, ó Vou até tirar essa película aqui pra vocês, ó, tchau Então é isso mesmo, cara, ele tem um vidro temperado lateral e na frente ele é espelhado Dá uma olhada, ele é muito bonito, olha só, cara, RGB espelhado, vai muito, muito fundo Cara, e o melhor é que aqui em cima ele tem 14 modos de cores Se você não quiser o mesmo modo, você consegue mudar 14 vezes, cara E o melhor, ele salva suas cores Se você gostou do verde, por exemplo, você vai lá, desliga o PC, volta no outro dia, vai jogar Liga ele, tchau lá, verde de novo, cara, ó Já tava na hora de muitas empresas fazerem isso com o gabinete Porque a maioria não acontecia isso E, ó, um ponto sensacional aí pra PCS E aqui em cima a gente tem aqui o nosso botão de liga e desliga Botão de controladora de fone pra você mudar seus RGBs O nosso fone e microfone, duas USBs 2.0 e duas USBs 3.0 O que é muito bacana porque nem todos os gabinetes tem quatro portas USBs em cima E se você tiver com dúvida se ele vai caber sua placa mãe ou não Cara, essa aqui suporta de tudo Mini ATX, Micro ATX e ATX é de qualquer uma Cara, do tamanho que for ele vai caber, então fica sossegado Inclusive ele já vem com três fãs aqui Olha só, tudo RGB Opa, não consigo ver porque aqui é infinito Mas aqui ele tem três RGBs Três fãs RGBs, o que é muito, muito bacana Ele suporta o motor cooler também E o melhor é que ele tem sete bias aí Dá pra você colocar até duas placas de vídeo Então, gamers, você está procurando um gabinete Completar a sua PCS Vem aí pra destruir com o nosso Vector aí Sensacional Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like Comenta aí os próximos gabinetes que você quer enviar aqui E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes Sucesso tem muito conteúdo exclusivo todos os dias Então, muito obrigado, valeu Até a próxima E aí E aí Tchau, tchau